Eu queria me congratular com todos aqueles que participaram da organização dos 5º Jogos dos Povos Indígenas de Marapani, no Pará. Eu acho que é um acontecimento que ano a ano vem se consolidando. Dessa vez nós teremos a presença de 63 etnias, mais de 1.100 atletas estão previstos, 10 comunidades indígenas do Canadá. Eu acho que a imprensa nacional e internacional já reconhece esses Jogos como um exemplo, uma referência para a integração dos povos, especialmente da comunidade indígena. E eu tenho certeza que com o apoio do governo do estado do Pará, com a competência do meu secretário Lázaro Grael e da sua equipe, nós faremos desses Jogos no Pará, talvez o maior de toda a história. Eu tenho que saudar a todos e desejar vitórias e mais do que vitórias, uma participação que seja a mais saudável possível.